Você precisa levar em consideração duas coisas importantes antes de tomar essa decisão. Ao mesmo tempo que você tem o seu horário comercial, o seu potencial cliente também tem um horário comercial. E se ele deixar para ver isso depois do horário e você não estiver disponível, automaticamente você não vai receber esse lead. Com isso você impacta negativamente na sua campanha. Então você pode escolher trabalhar só de segunda a sexta, das 8 às 18 e deixar sua campanha rodando só esse horário. Isso, obviamente, vai ajudar com que você consiga retornar mais rápido, consiga fazer uma comunicação mais rápida, porque você está ali pronto para fazer isso. Mas tem que ter ciência de que você, de repente, pode abrir mão de um horário das 9 da noite, horário da madrugada, horário que as pessoas estão disponíveis. Afinal, ele também tem o horário dele. E horário comercial é uma coisa muito a se discutir, porque cada pessoa tem um horário. Tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha só pelo período da manhã, só no período da tarde, enfim. É difícil você ter certeza que isso vai acontecer. O que eu sugiro que você faça é que você coloque a sua campanha inicialmente rodando o tempo todo e depois comece a filtrar o horário que realmente tem mais conversão e se prepare para fazer esse atendimento. Caso você realmente não queira atender ninguém fora do horário, existe uma solução que é a automatização desse atendimento. Quando você utiliza chatbot ou sequências de e-mails automáticos que podem fazer um pré-atendimento, um aquecimento desse lead. Porque muitas vezes você perde o lead ou perde a negociação se você não retorna para esse lead em um determinado tempo. Lembrando que sempre que as pessoas pesquisam no Google ou em qualquer outro lugar, elas vão buscar outras opções. Ela não vai ficar só esperando você retornar para ele. E o que acontece muito é que quando o corretor entra em contato depois de muito tempo, recebe a informação de que aquele cara já fechou com o outro. Tá bom? Então, é teste. Não tem jeito. Tem que adaptar para o produto e entender qual o melhor horário, qual é o seu horário comercial. Se você gostou dessa dica, já clica aqui em curtir, clica em se inscrever, deixa seu comentário e nós transformaremos ele em vídeo. Um grande abraço e até a próxima.